Olá amigos, essa é uma lavoura de feijão carioca, feijão sabiá, plantado esse na primeira quinzena do mês de setembro. Eu gosto muito de observar a cultura do feijão, porque ela é uma cultura muito sensível a patógenos, a doenças, porque ela é uma cultura rápida, então ela não aceita você errar. A gente tem que sempre tentar fazer o melhor manejo nela, e o melhor manejo que a gente consegue colocar na cultura do feijão, a gente pode muito bem colocar na cultura do soja. Eu estou aqui muito feliz com esse manejo, nós estamos aqui com a adoção de boas práticas agrícolas, uma delas o sistema plantio direto, olha só o nosso solo totalmente protegido, olha aqui o nosso sulco de plantio, praticamente não abriu o sulco de plantio, como a gente pode ver. Isso facilita muito a colheita. Vamos observar algumas coisas aqui que me chamam muita atenção. Olha o sistema radicular, você vê aqui essas bolinhas que tem a nodulação do feijão, que está fixando nitrogênio através da inoculação. Olha aqui, você vê muito bem, assim como tem no soja, tem no feijão também. Olha aqui, coisa linda. Vamos tentar arrancar uma planta de feijão aqui, para nós observar ela. Nosso sistema radicular dela vai longe, mas a gente acaba quebrando no arrancar. É algo bem simples, bem interessante da gente observar a boca da nossa planta. Olha só a nossa cultura do feijão, quebrou as raízes, mas está aqui a fixação biológica de nitrogênio através da inoculação. Essa é uma área de feijão que até o presente momento não tem nenhuma aplicação de inseticida. O ataque de pragas está bem pequeno, nós estamos fazendo o MIP e o MIDE, monitoramento intensivo de pragas, monitoramento intensivo de doença. O feijão está em pleno florescimento, está encontrando as ruas. E aqui nessa área nós estamos com adubação de sistema. Ou seja, tudo que a planta precisa para se nutrir está no solo. Nós não adubamos a planta, nós adubamos o solo. Aqui também é uma área livre de cloro, ou seja, o potássio que entrou aqui foi na forma de caforte, que não possui cloro. Também aplicamos aqui composto orgânico misturado com caforte. Também tem plantas de cobertura que fixam muito nitrogênio, como a gente pode observar. Tinha ervilhaca, lá sobrou até um pé involuntário aqui da ervilhaca, que não morreu bem na dessicação. Essa planta aqui, ela fixa muito nitrogênio. Agora ela está incomodando aqui no meio, mas ela é muito importante. Quero ver se arranca uma raiz dela. Ela fixa, quebrou a raiz dela, não veio. Ela fixa muito nitrogênio. Então a gente consegue com boas práticas agrícolas, uma redução dos custos. Eu estou bem curioso para ver como vai ficar. Não tem nenhum aporte de nitrogênio nessa cultura de feijão. Não foi aplicado ureia. E estamos observando, olha, está um verde parelho, um verde bonito. A planta está tirando nitrogênio do solo. Nós estamos aqui com a planta completamente sadia, com pouco ataque de pragas e doenças. E muito feliz. Muitas vezes a gente olha para a planta bonita assim e pensa, nossa, o que precisa aplicar? O que precisa fazer para a gente ter uma planta saudável? Mas não é o que a gente precisa aplicar, o que a gente precisa fazer. É o que está daqui para baixo que faz a diferença. Eu falo isso por mim. Eu, muitos anos da minha vida, eu sempre me preocupei muito com a parte aérea. E muitas vezes passava desapercebido o nosso solo. O nosso solo é a caixa d'água, é o alicerce para as produções sustentáveis. É que nem nós fazermos um prédio e não ter o alicerce. A hora que a gente consegue isso aqui. Um solo com 4, 5 anos de bons princípios agrícolas, rotação de cultura com milho verão, sempre deixar o nosso solo coberto, redução do número de herbicidas, diminuição do uso de cloro, o nosso solo fica vivo, o nosso solo fica saudável. Solo saudável, planta saudável, solo rico em nutrientes, produz uma planta muito rica em nutrientes, vai gerar uma semente com maior qualidade. Então, eu acho que nós, mais do que nunca, agora nesse ano que os preços dos insumos, do adubo, de tudo está cada vez mais caro, nós precisamos usar boas práticas agrícolas. Isso, com certeza, faz toda a diferença em nível de campo. Obrigado, amigos. Fico muito feliz em compartilhar essas boas práticas agrícolas que realmente fazem a diferença no campo. Obrigado, amigos e boa safra!